Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Iniciando aqui mais um vídeo aqui no canal, né? Que é demais, gente, agradecer a vocês que estão sempre aqui nos assistindo, né? Acompanhando sempre aqui a nossa vida, né? Nossa experiência aqui vivendo em Portugal, né? Tô aqui há pouco tempo, né? Um ano e pouco, mais de um ano e meio, quase dois anos, né? Esse ano faz dois, mas o Agnel já tá aqui mais tempo, já vai aí quatro anos, né? Que o Agnel tá aqui. Graças a Deus as coisas têm corrido bem, claro que com bastante dificuldade, mas quem não tem dificuldades, né? Então, gente, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina, depois do trabalho, né? Aqui tá iniciando de manhã, né? Eu tô chegando aqui no meu trabalho e tô iniciando esse vídeo aqui logo cedo só pra vocês verem um pouquinho aqui que eu tô caminhando aqui em lugares diferentes hoje e eu quero falar com vocês que hoje a temperatura baixou aqui bruscamente. tá fazendo seis graus, tá muito gelado, frio, frio, minha mão tá congelando. Mas eu tô gravando aqui um pouquinho pra vocês pra agradecer, gente. Somos aí quase 10 mil inscritos aqui no canal. Gente, que alegria! Quanto tempo eu sonhei com isso! Ai! As coisas têm melhorado muito aqui também no canal. As pessoas têm cada vez mais chegado, mais pessoas, né? Pra nos acompanhar e... Tem sido muito bom, né? Compartilhar isso com vocês. Então é isso, gente. Eu vou compartilhar com vocês hoje, gente. É minha rotina depois do trabalho, né? Chegar em casa, encontrar com o Guinéu, encontrar com as meninas, ver o que a gente faz à noite, né? Tem que preparar minha janta pra trazer. Ver o que tem que completar, né? Pra eu poder fazer a minha marmitinha e deixar as coisas organizadas. Maria Alice vai fazer as coisinhas dela, né? Tarefa de escola. A Helena sempre chega bem cansada da escola, muito cansada. Porque fica o dia inteiro lá, né? Brincando e fazendo bastante atividade. E ela já chega, já só quer comer e dormir, né? Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que vai ser aí, depois do trabalho. Eu já tô lá na fábrica ontem. Comecei a etiquetar roupas, né? Blusas, camisolas. E tem sido muito bom, gente. Só coisa boa, graças a Deus. Bom dia. Só superando aí, né? Os obstáculos. E, como se diz, partindo pra cima. Tem que ser assim na vida, gente. Partir pra cima, não desanimar. E é isso. Então vamos lá pra mais um dia. Beijo pra vocês. Também desejo tudo de bom pra vocês no dia e durante a semana. Que tudo curra bem. E é isso, gente. Vamos lá. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tem que ter 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 que ter. É assim que fala? Nem sei. Eu já cheguei em casa. Pronto. Cheguei em casa. Já tô aqui com a menina. Naná já tá aqui com o tigre. Que ama colo. Já tô aqui com a Heleninha Com o cabelo todo pra cima Tanto que brincou na escola Eu comi papa Comeu papa? Fala com o pessoal o que teve de merenda na escola hoje Hoje foi o que? Teve peixe O que mais? Feijão Feijão verde E o que mais? E batatas E grão de bico? E salada? Não E sopinha? Sim Teve fruta na escola hoje? Sim Qual fruta que foi na escola? Banana E teve leitinho na escola hoje? Leite Que bom, foi bom hoje na escola? Não Não foi bom não? Sim Ah, você tá trolando o pessoal? É Brincou muito lá com quem? Francisca Ferreira Com a Francisca Ferreira Tuícha Ah, muito bem Foi joia então E tu Naná, como foi na escola hoje? Conta o pessoal Foi legal Foi legal? Eu brinquei muito Brincou? Corri muito E fiz as AX muito correndo Muito rápido Muito rápido E tava tudo bom hoje? Tava Mas eu só comi as batatas E brincou com quem na escola hoje? Com a Diana Minha melhor amiga Ah, que chique, hein? Então manda um beijinho pra Diana no vídeo Fala Um beijo, Diana Tá já ver, gente? A Naná já tem melhor amiga na escola A Diana Já são muito companheiras mesmo Graças a Deus E agora, gente Eu vou aqui Arrumar a minha cozinha aqui Que tá um pouco bagunçada Do café O Daniel fritou uns negócios Que nós do almoço correndo E tem fazilha suja Aí depois eu vou fazer Vocês viram aí no vídeo aí Que eu comprei É suco? Comprei massa Pera aí Pera aí Comprei massa pra fazer com legumes E vou fazer isso E vou mostrar pra vocês Não pode, filha Olha esse, gente Aí eu vou Olha aqui Que sapequinho Olha a unha dele Tigrão Tigre Tigrão Olha pra ele Então, gente Vamos aqui bater um papo Sobre conciliar o trabalho Com as coisas de casa Né, gente? Minhas amigas aí Que me assistem E os amigos também, né? Que tem muito homem Que ajuda em casa Aqui em casa mesmo Aguinal faz muita coisa Ele ajuda demais mesmo Ele faz praticamente de tudo Faz comida Lava louça Arruma cama Arruma casa Cuida das meninas Troca de roupa Arruma o cabelo delas Sabe? É impressionante Como que ele É jeitoso Sabe? Com essas coisas E não é fácil Quando a gente tá trabalhando fora A gente fica bastante sobrecarregado Com muita coisa pra fazer Além de dar conta do trabalho fora Ainda ter que dar conta de tudo em casa Então a gente tem que fazer algumas coisas Pra poder tentar absorver um pouco Adiantar coisas Pra não ficar Muita coisa pra fazer Na hora E eu tô arrumando aqui Ajeitando aqui Porque a gente toma café rápido Né? Eu tomo café Eu acordo cinco e meia Todo dia Então eu acabo que eu preparo aqui o café de todo mundo Né? O Agnel acorda logo em seguida Pra tomar café comigo Aí a gente toma café junto Nós dois E eu vou pro trabalho E ele fica aí pra poder arranjar as meninas Então ele é que arruma as meninas Ele é que pintei o cabelo Ele é que ajuda a escovar dente Ele é que ajuda em tudo Calçar um tênis Né? Um sapato Alguma coisa Ajeitar tudo Pra poder ir pra escola Né? Ele é que tem Feito isso aí por mim Né? Porque as escolas Gente, ainda estão de greve Sabe? Eu não sei nem quando Que isso vai acabar Meu Deus do céu Eu já tô desesperada Porque A carrinha é tão importante Gente A carrinha que leva as meninas Pra escola Por causa do horário Sabe? O horário é muito bom O horário da carrinha Pera aí, Helena Um pouquinho, filha O horário da carrinha Ah, um bu Ah, um bu? Então fala um bu Bu Então, gente O horário da carrinha É muito bom Porque concilia bem Com o horário do trabalho Né? Então tem sido Bastante complicado Mesmo essa fase Essa greve Já se arrasta Desde dezembro Né? Já vai janeiro Fevereiro E ainda não tem data Pra terminar Pode ser que vai pra março E a gente fica Sem saber o que fazer Né? E a escola Não recebe os alunos Mais cedo Né? É por puridade Né? A Helena, por exemplo Que é do infantário A escola recebe Ela a partir Eu não sei se é É... Não sei se fala Oito menos um quarto Não sei Que fala Que é como se fosse Quinze pra oito Né? Que recebe a idade Da Helena A idade da Maria Alice Por exemplo Já é a partir De oito e meia Então assim Fica complicado Porque eu tenho as duas E... Cada uma no horário Não dá Aí quando eu tava Lá no outro trabalho Eu conseguia É... Deixar as meninas Na carrinha Né? Eu encontrava Com o pessoal Da carrinha Encontrava com eles No meio do caminho Né? Durante Na estrada Nunca meia o caminho Pro trabalho Deixava as meninas E ia pro trabalho Aí agora Como tá tendo Esse negócio da greve Não tá dando mais Pra poder conciliar isso Então elas tão indo Pra escola Por volta de oito e vinte Da manhã E esse horário Eu já tô lá na máquina Né? Trabalhando Então Esse horário Fica complicado Então gente Eu não sei nem como Que vai ser Porque o Agnel Também daqui a um tempo Já Já precisa de ir Pro trabalho dele Porque tem data Pra começar Nem vou falar aqui Com vocês muito Mas tem data Pra começar É preocupante Porque a gente Não sabe mesmo Como que vai ser E eu tô morrendo De medo De não conseguir Ficar no trabalho E eu Não quero nem Imaginar isso Sabe? Nós vamos achar Outra solução Se Deus quiser Essa greve vai acabar Isso vai acabar Olha que bonitinho Meu vasinho Gente Que fofinho Essa greve vai acabar Eu lavei ele Olha Tá todo limpinho Essa greve vai acabar Gente E vai voltar E vai voltar Ao normal Sabe? As coisas Voltar ao normal Porque desse jeito Que tá Não dá Então a gente sabe Como que é difícil Conciliar tudo Esses horários Principalmente pra gente Que é imigrante Que não tem Parentesco A gente não tem parente Pra deixar um filho Não tem avô Não tem tio Não tem padrinho Não tem ninguém É a gente E a gente É o marido Ajudando a esposa A esposa Ajudando o marido Sabe? E é muito complicado Essa parte Gente Então Quem me assiste aí Que é mãe De crianças ainda Pequenas Os miúdos ainda são pequenos Precisa da atenção da gente É complicado Trabalhar Gente Arranjar trabalho E conseguir ficar E tudo É bastante complicado Mesmo Por causa que não pode Deixar sozinha ainda Minha Maria Alice Tá com 10 anos A Helena Tá com 5 Ainda não tem idade Pra ficar sozinha Pra poder conseguir Fazer as coisinhas Delas É lógico Que eu vou ensinando A Maria Alice Já frita ovo Ela já sabe Me ajuda aqui na cozinha Ela mistura um arroz Ela sabe Fazer uma farofinha Tudo comigo aqui Olhando Ela sabe Fazer uma salada Essas coisinhas Mas tudo Eu aqui vigiando Eu deixar ela sozinha Pra ela poder fazer Essas coisas sozinha Aí eu já não sei Como que seria É muito arriscado Eu tenho que estar Bem confiante Mesmo Pra poder deixar Ela Sozinha de tudo Pra poder Fazer essas coisas Aí vocês me contam Aí gente Nos comentários Me contam aí Como é que Como é que tem sido Aí como que vocês fazem Pra poder conciliar Os horários E tudo Pra fazer as coisas Dar certo Fazer tudo Dar certo Gente É um malabarismo Que a gente tem que fazer Pra as coisas Dar certo Sabe Ai mas se Deus quiser Gente Tenho certeza Que vai dar certo Sabe Vai dar certo Eu tô aqui Tô aqui e falo O que você quer mostrar Fia Gente Olha E a bagunça Lá na mesa Lá atrás A mãe tem que arrumar Tudo Olha Tem recados Mas eu consigo Fazer cabalhotas Cabalhotas Depois você mostra Tá bem Mas ela Na escola Ah um dia A mãe A mãe vai mostrar Como é que é A cambalhota Da Helena Né Então gente Eu tô aqui ajeitando As coisas Que o Guinel Já saiu Pra poder fazer Aquelas entregas Que vocês Quem me acompanha Aqui há bastante tempo Sabe que A gente sempre Pega aí Esses trabalhos Extras Né De entrega De delivery Né De lanches E tudo Então o Guinel Né Tem lá um lugar Lá em Barcelos Que ele trabalha Pra eles Então eles fazem Ele faz entrega De pizza De tudo Então eu tô chegando Do trabalho E ele também Chega do curso E vai pra esse lugar Pra poder fazer As entregas dele Pra poder salvar Aí o pãozinho De cada dia Né gente Então as coisas É assim mesmo É com batalha Luta E vai dando certo Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Como vai ficando Bate papo É esse E vocês deixem Nos comentários Vamos conversando Mais sobre esse assunto Que eu acho Que esse assunto É interessante É importante Pras mães Né Pra gente Que é dono De casa Pros maridos Também Que eles sabem Que não é fácil Conciliar a vida Com criança Quando é pequeno Então E trabalho fora E tudo Então é isso Gente Vou arranjar Minhas coisas Vou fazer Um macarrão Vou mostrar Pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.